Mamadou Bá da SOS Racismo é nosso convidado neste jornal, muito boa tarde. Já apresentaram esta queixa, já foi formalizada? Não, ela ainda não está formalizada porque nós temos que recolher informações para além dos vídeos que estão a circular. Estamos a falar com a população, com as pessoas que assistiram, com as próprias vítimas, porque acreditamos que possam existir mais provas que se possam juntar para formalizar a queixa junto ao Ministério Público. De todas as informações que conseguiu recolher até agora, que história se conta do que aconteceu ontem à noite? Eu acho que a história está visível aqui nos vídeos, nos registros de vídeo que nós estamos a ter acesso e a história não é uma, como se pretende dizer, tal e qual como fez agora, por exemplo, o comandante distrital de Setúbal com o seu comunicado a dar apoio a esta intervenção. O que é certo é que o que nós vimos neste vídeo é o que nós estamos vindo a assistir em várias atuações da PSP nos bairros periféricos da área metropolitana de Lisboa. E no nosso entender, independentemente das circunstâncias, nós não sabemos ao certo o que terá acontecido, o que terá desplotado esta intervenção. O que nós entendemos aqui, independentemente das circunstâncias em que isso aconteceu, esta atuação, esta forma de intervenção da PSP é inaceitável, injustificável, não está direito. Mas o que está a dizer é que esta está filmada, mas existem outras queixas. E isto é um padrão da polícia? Absolutamente. Aliás, todos os últimos casos que nós estamos vindo a ver, mostra que isto está tipificado como sendo o padrão de intervenção das forças de segurança junto de comunidades racializadas. Nós há cerca de duas semanas vimos um outro vídeo em que três agentes abusaram da sua força contra um jovem que estava simplesmente parado à frente da sua escola. E esse caso que nós vimos que foi na escola de Cacém, já tivemos outros casos em outros bairros, e nesse momento, como sabe, temos um dos casos mais importantes que envolve violência policial em julgamento, precisamente o caso da escola de Alfragir. Portanto, e relatores internacionais, nomeadamente o do Conselho da Europa, do Comitê na Prevenção contra a Tortura, também veio dizer que não é apenas junto das forças de segurança, nomeadamente a PSP, mas incluindo forças de guardas prisionais, há um exacerbar de violência policial por parte desses agentes. Portanto, é um padrão e não vale a pena. Eu creio que nós não estamos aqui para acusar, apontar o dedo à Polícia de Segurança Pública. O que nós dizemos é que não é aceitável que uma força que é suposta a garantir a segurança e a ordem pública seja ela o próprio fator de insegurança e de insegurança junto das populações. Isso não é aceitável. Mas considera que uma coisa é o excesso de força, o uso excessivo da força. Outra coisa é o uso excessivo da força com racismo, não é? Juntar as duas coisas num só. Repara. Acha que a polícia entra nestes bairros já a contar, abusar da força porque a população... Nós, se olharmos, por exemplo, para este vídeo, há um frame nesse vídeo que é revelador. Nós temos um agente que chega de reforço e começa a calçar as luvas e que se dirige ao pai que está a tentar ir buscar o filho para acabar com a confusão. Ele podia, se a intenção era deter o jovem, deter o jovem, não era agredir diretamente o pai do jovem. O que esse agente fez, e se reparar, ele foi um dos agentes que mais distribuiu agressões às várias pessoas que foram agredidas. Ele consegue agredir um velho, que é disso se trata, o Sr. Fernando, que saiu que estava de pijama, dá-lhe um enxerto, uma carga, vou passar a expressão, de pancada, e dá essa mesma pancada à mãe e volta ao jovem que já está deitado e pisa-o. Pisa-o o jovem que já está algemado e deitado. Portanto, esse não é um padrão que tenha a ver apenas com o uso excessivo da força em momento de detenção. Isso indicia algum ódio por parte do agente que atua assim. E esse ódio que nós vimos aqui, representado, revelado na atuação desse agente, é um ódio que nós vemos em várias atuações nos bairros periférios, onde moram principalmente comunidades negras e comunidades ciganas. E a polícia não pode assober para o lado. Não vale a pena. Nós percebemos, e eu percebo do ponto de vista da instrumentalização do discurso da defesa da corporação. E sem dúvida, a polícia muitas vezes em situações destas é insultada, muitas vezes há uma tentativa de agressão. E tem que se aplicar a lei quando isso acontece. Evidente. Absolutamente. E são seres humanos como os outros. Mas tem uma forma de resposta que pretende ser diferente. Tem que ser diferente, porque a polícia não pode atuar em função de critérios cromáticos. Ou seja, não pode basear a sua intervenção em função da pertença étnico-racial dos sujeitos que está a abordar. Porque senão estaria a violar a lei e está, precisamente, a legitimar uma prática racista. E a polícia tem que ser a primeira a zelar pela ordem pública. E, zelar pela ordem pública, começa primeiro por garantir a integridade das pessoas, independente da sua corda de apelo. Portanto, o que nós dizemos é que são casos demais, são coincidências a mais, são intervenções a mais que revelam claramente o uso e abuso da violência. E que nós achamos que esses abusos estão claramente albergados num preconceito racial. E isso não pode acontecer. E acha que está melhor ou pior a situação? Porque também nunca se falou tanto da diferenciação de género, do racismo, da xenofobia, de tudo isso. Considera que a polícia, e a polícia também já passou uma geração, já teve outro tipo de formação, considera que houve alguma mudança nesse comportamento? O problema não é nós arranjarmos uma métrica relativamente à existência ou não, ao grau do racismo. O que nos deve preocupar é saber se nas forças de segurança, na função pública, existem práticas racistas. E elas existem e as provas estão aqui à vista. E, ora, um único caso de racismo numa força de segurança pública deve ser motivo de preocupação, porque é uma ameaça à ordem democrática. Não pode existir nenhuma força de segurança pública que se possa permitir, em nome do preconceito racial, exercer a violência sobre outro cidadão. Mamadouba, obrigada pela sua presença neste show. Muito obrigado.